Oi meus amores, gente, eu estou aqui no sítio do meu avô, na roça do meu tio Reginaldo, produtor rural Gente, eu quero mostrar aqui umas coisas pra vocês, mas eu vou mostrar, deixa eu falar um pouquinho com vocês Meu tio Reginaldo, ele tem um canal no Youtube, que é Reginaldo Produtor Rural Então eu vou deixar aqui o link pra vocês irem lá no canal dele, tá bom? Aí vocês se inscrevem, deixem uma curtida, deixem um comentário Alguma dúvida que você quiser sobre alguma coisa de roça ou de goiabeira De melancia, você pode estar deixando ali nos comentários, que ele vai tentar responder a vocês Ou se não, fazer um vídeo tirando as duas de vocês, tá bom? Olha gente, aqui nós temos feijão, que é de que planta Aqui ó, nós temos goiabeira E aqui, aqui estava cheio de melancia, gente Aí já teve o corte da melancia E agora eles estão ajeitando a terra de novo Tá ali até ele com os trabalhadores Deixa eu ver se a câmera dá pra focar lá Ele tá ali com os trabalhadores, já tá ajeitando a terra de novo Pra plantar melancia E daqui um dia, nós chamamos aí Tendo o corte da melancia, eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Agora gente, se liga no canal do Reginaldo Fator Rural Porque ele sempre tá postando as coisas lá, tanto de melancia Como de goiaba, tá bom? E é como eu disse, se vocês quiserem saber de alguma coisa É só botar lá nos comentários que ele vai tentar responder a vocês, tá bom? E olha aqui como a roça é grande Dali, lá pra cima É tudo que vai ser plantado de melancia Agora gente, eu tô aqui Vou falar com o meu de Reginaldo Mas eu tô aqui ficando Vem com cuidado Porque isso aqui Tem alguns feijão que ele trata Não gente, a gente tem que ter o quê? O máximo Que ela Eu tô ali, você pode falar, né gente? Quem são os trabalhadores A gente tá na olhada O meu tio Reginaldo Tá trabalhando aqui Vai lá e pro pessoal O que é que o senhor tá fazendo Bolezinha, pessoal Aqui, ó Os nossos atranto rural aí Estão na assistência Não vamos trabalhar, não Nós só não vamos atrador Não estamos pegados Aqui é fazendo umas lombadinhas Vamos andar nisso A planta da melancia aí Isso Pra tu tá pegado aqui Que nem tirador do coco Quatro, irmão, dois pés Tchau e um abraço Olha aqui, ó Finalizado mais um dia de serviço Como eu mostrei pra vocês, né? Como eu tô aqui trabalhando com os trabalhadores E olha como ficou Graças a Deus Amanhã eles ainda vão dar mais alguns retoques E daqui pro dia de Do cor da melancia E eu vou tentar, gente Fazer o máximo pra tá Mostrando tudo pra vocês Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau